Por que eu não consigo te esquecer? Mas por que eu não consigo te esquecer? Mas por que é tão difícil pra você? Só quero te ver sorrir, quero te ver chorar Nosso amor é branco, não vai se apagar Não quero te ver chorar, só quero te ver sorrir Hoje a noite é nossa, vamos nos divertir Estou apaixonado E você também Vamos se juntar Tudo fica bem Estou apaixonado E você também Vamos se juntar Tudo fica bem Não pude imaginar que seria encantado Por um olhar no meio da multidão Brilhante como a estrela Reluzente como o sol Refletindo a imagem de quem buscou uma paixão És a mais bonita A mais bela arte Que um dia um pintou Expressou em tua face O destino me apresenta Eu nunca fui feliz assim Com toda a nobreza Ele fez você pra mim Com toda a nobreza Com toda a nobreza Ele fez você pra mim Porque não consigo te esquecer Mas por que é tão difícil pra você É tão difícil pra você Porque não consigo te esquecer Mas por que é tão difícil pra você Só quero te ver sorrir Não quero te ver chorar Nosso amor é grande Não vai se apagar Não quero te ver sorrir Só quero te ver chorar Nossa mente é nossa Vamos me ver de Estou apaixonado E você também Vamos se juntar E fica bem Amém